O vereador por Cuiabá, Mário Nadaf, realizou na tarde desta sexta-feira, 12 de abril, cerimônia para entrega de títulos no planarinho da Câmara Municipal de Cuiabá, onde reuniu diversas personalidades da nossa capital. O parlamentar destacou ser uma honra homenagear homens e mulheres que prestaram relevantes serviços para a nossa cidade. Hoje reunimos aqui homens e mulheres que prestaram relevantes serviços à sociedade cuiabana e é uma maneira até muito singela de retribuir pessoas na área ambiental, pessoas na área social, pessoas que são exemplos de vidas a serem seguidas e a gente, de uma maneira muito institucional, condecora com a honraria do título de cidadão cuiabano, Ordem ao Mérito, o título ambientalista e o título da mulher cidadã, Ana Maria do Conto. É um motivo de honra trazer para mim tamanhas personalidades aqui e dizer, meu muito obrigado por vocês contribuírem para o progresso, para o desenvolvimento e o acolhimento a essa cidade que é tão bonita e que faz 305 anos a nossa querida Cuiabá. Então é uma forma de dizer o meu muito obrigado a todos eles que contribuíram para a formação, para a grandeza de Cuiabá. O secretário municipal de esporte e lazer, Aluísio Leite, corumbaense, agora cuiabano por meio do título outorgado por Mário Nadaf, destacou a alegria em receber a honraria. É uma honra muito grande, depois de tantos anos de serviço prestado, de morar em Cuiabá, ser agraciado por esse título e pelo vereador Mário Nadaf, vereador do meu partido, Partido Verde, um ambientalista, um defensor daquilo que nós acreditamos que seja melhor para a nossa cidade. Então é uma alegria muito grande nós estarmos recebendo esse título. Esse título nos traz grande alegria, mas também ao mesmo tempo nos impõe grandes responsabilidades para poder continuar fazendo mais por essa terra que amamos e aprendemos a amar cada vez mais, a cada dia a mais. Emocionada, a professora Regina agradeceu a homenagem do vereador por honrar com esse título. É uma honra muito grande poder receber esse título, principalmente considerando quem foi a Maí. A Maí faz parte da nossa história, foi minha professora e estou muito feliz de poder receber essa honraria, porque ela foi a esperança de muitas mulheres e por isso ela é tão homenageada aqui na nossa terra. A cerimônia foi realizada no Planarinho e reuniu outras personalidades da Grande Cuiabá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL